Olá meus amores, vamos dar cuidado com o nosso conteúdo de geografia, onde nós estamos falando de moradia, não é mesmo? Hoje nós vamos ver as vistas do espaço, as vistas da moradia do espaço, que eles são vistas frontal, lateral, obriga, vertical Então são quatro vistas, frontal, lateral, obliga e frontal, vertical, frontal, lateral e obliga, são quatro tipos, né? Ó, o que é o frontal? Vou dizer frontal, vista frontal, frontal quer dizer vista, tirada, tirar a parte da frente, frontal quer dizer frente Quando a foto foi tirada, a parte da frente da moradia, conta aqui, vista lateral, quando a foto foi tirada, do lado, lateral, risco, lado Vista vertical, a foto foi tirada, vertical, então vista vertical, quando é tirada, de cima, vertical, quando é a parte de cima, que tira a parte de cima E obliga, quando é uma vista, obliga, ela virá de cima e de lado, que tira os dois lados, a parte de cima e a parte de lado Então tá aí, ó, o local de onde vemos, ou representando o espaço, chama-se o ponto de vista Tá vendo aqui, ó, ponto de vista Ó, frontal, né, que é frente, ó, tá vendo? E essa aqui, obliga, porque nós estamos aqui, tendo um lado em cima, então é um problema, né? É dependendo do ponto de vista, podemos ter diferente vista do espaço A vista do espaço pode ser, ó, frontal, como eu já falei, ó, é quando o ponto de vista está de frente do espaço Na parte da frente, tá vendo? Ó, vertical, é quando o ponto de vista está de cima do espaço Aí, lateral, é quando o ponto de vista está ao lado do espaço E ó, o brilho, tá vendo aqui, ó, é quando o ponto de vista está acima, ó, ao lado do espaço Então, com os quatro formas de se ver, é de como ele está tirado a foto do espaço, né? Então, se for, claro, foi, ó, vertical, oblíquo, lateral e frontal São os quatro tipos, tá vendo? O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão responder a atividade da página Eu vou ter o desenho aí que te explicou Da página 761 Depois eu vou responder a atividade da página 62 a 67 Tá legal, professor? Te amo até a próxima aula Tchau Tchau